Puxa a calcinha da Xuxa Não! Fala de da Xuxa! Que vergonha! Você tá fazendo eu passar vergonha na frente das crianças As crianças tão de férias E eu não quero passar vergonha na frente das crianças Vamos lá! Olha que música linda falando de amor Lari larirarau Larari lararara Te amo Sai caber Ô criançada, eu vou fazer uma pergunta para o boneco Ele tem que responder bonito Lixaria Quem nasce na Alemanha, o que que é? Alemão Muito bom, acertou Quem nasce no Chile? Chinelo Que chinelo agora? Quem nasce no Peru? Pirulito Quem nasce no Alasca? Lascado Quem nasce no Peru? Quem nasce na Bahia? É preguiçoso Não! Tem gente na Bahia aqui, em Liberia Trabalhadores Quem nasce em Minas? É minhoca Quem nasce em Pernambuco? Cabeça chata Quem nasce em Moscou? É mosquito Quem nasce em Brasília? Brasília, criança Brasília é a capital do nosso país Este país chamado Brasil Tem a capital lá em Brasília Bicharia Quem nasce em Brasília, o que que é? É político ladrão da Petrobras Oi amiga, tudo bom? Tudo bom? Quem nasce em Brasília?